Fala pessoal, bom dia, Chico Baganizado Estamos na BR-101 No estado de Santa Catarina Na cidade de Itajaí A cidade dos container Aqui tem um porto Que é Que é muito O ditado, né Na verdade, boa parte da cidade Gira em torno do porto Tempo dublado Mas não tá frio não, tá calor Vamos entrar ali na entrada Que vai pra rodoviária No vídeo anterior Vocês viram que eu fui lá pra Lapa Fiz aquela entrega lá na Lapa E daí no mesmo dia Carreguei pra cá Hoje é Dia sexta Perdido no tempo aí Até que enfim Saiu uns fretinhos aí Rapaz, agora tá Tá andando devagar Se alguém se pede algum frete Se eu quiser me contratar Algum empresário E quiser puxar Tem Puxa, mercadoria Pra determinado lugar aí Pode me chamar aí Viu, gente E não é só aqui no sul não Qualquer lugar Ah, se você tem um Uma empresa aí em Brasília Quer puxar Puxar essa mercadoria daí Pra Minas Outra em Brasília Pra não sei aonde Eu vou lá Viu Só tem que Cobrir o deslocamento Se não Fazer o frete De graça Ou te ligou Um rapaz aí É que eu coloquei Eu coloquei minha Minha van no Google Maps Aquele Onde você acha ali Minha empresa ali Aí o cara me ligou Ele achou que eu tinha Sede em São Paulo Falei Não, eu tenho sede não Eu tenho só uma vanzinha Só Falei Não, é que tem uma Acho que eu vou confundir Ele queria que eu pegasse Uma mercadoria lá De De São Paulo Que forcesse pra Maringá Ou Pegasse em Araraquara Daí eu falei Eu faço Mas Deixa eu explicar Acho que o senhor Confundiu aí É o meu trajeto aí Pra mim Ir daqui Vazio Lá em São Paulo Buscar tua mercadoria Pra Maringá O senhor teria que pagar Minha Minha ida Daqui pra lá Se não Eu vou gastar Um tanque de diesel É 450 Conto Putz 500 Conto É o lucro do frete É porque Vou dizer pra vocês Viu O que quebra as pernas Da gente É o diesel Hoje Hoje Que a gente quer Tá trabalhando Por conta Entende O que que As empresas Pegam no pé Da gente Pra Fazer Medio O diesel É É tudo Aqui eu vou sair Nesse acesso Acesso sul Cara Esse lugar Tá terrível Ontem Aceitiu um Deito que descia Serra Lá de Paranaguá Paranaguá não Serra de Guaratuba É que o pessoal É que o pessoal Fica pegando No pé Da gente Falar Serra De Joinville E pra mim Sempre foi Simbolicamente A gente chama De Serra De Joinville Pronto Mas ela Correta ali É Serra De De Guaratuba Porque Ali onde Tá essa Serra Ela pertence Ao município De Guaratuba Do estado Do Paraná Mas como Vai vir pra cá Como a cidade Mais próxima Ali Joinville Na verdade Guaratuba Nem 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 perto De ser Ali De passar Da cidade É só o nome Mesmo Então Ah Motoqueirinho Filha Não Quase que Vem aqui Debaixo Ponto Seco E olhando Pra lá Pra ver Se vem Carreio Quase Colado Do lado Então Guaratuba Ali Nem tem Nada a ver Mas Enfim Bom Descendo A Serra De Joinville Digamos Assim Tinha Tava Terribil Quem Tava Ontem Na 101 Na quinta Feira Não foi Fácil Tá Travada 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 De Ponta A ponta Até O Balneário Camboriú Mas Isso é um trecho Grande Viu Gente Não é um trecho Pequenão São praticamente Uns 100 Quilômetros Ali Andava um pouco Tá Tudo parado Tava Terrível Bem vindo A Itajair Isso é um dos acertos Nossa Mas hoje Tá um dia Feio E morno Cara feia Pra caramba Eu vou cedinho Gente Porque eu sei Que esse lugar Aqui Daqui a pouco Trava tudo Eu dormi ali No antigo Posto Santa Rosa Eu não sei Se ainda ele Denomina Posto Santa Rosa É O posto Santa Rosa Ele Obteve Tinha o título De ser o posto O maior posto Do Brasil Mas já perdeu Esse título Faz muito tempo Ali tinha a sede Do cowboy Dos asfalto Que eram os negócios De caminhão E tudo Desapareceu Aquilo também Eu acho Que quem mantinha Aquilo ali Era o A Dalsóquio E a Dalsóquio Também Tinha tanto Caminhão Não sei O que aconteceu Com eles Eu acho Que depois Com o seu Hermínio Hermínio Que Dalsóquio Depois que ele faleceu O negócio Desandou Eu não sei Eu acho Que ele é falecido Né Não Eu acho Que é Ele já era Bem velho Mas ele Tinha muito Caminhão É uma empresa Que eu estou falando De Santa Alçóquio Enorme Ficava ali Perto Esse posto Santa Rosa Olha o terminal Que bonito Cheio de Flower Então É cedo ainda 10 para as 6 da manhã 5 e 50 A loja deve abrir 8 horas 8 e pouco Sei lá Mas Eu não tenho horário Né Gente Então Eu vou agora Para sair Ali Daquele Vamos pegar No Vulker Depois Né Essa avenida Aqui Também Da cada Condicionamento Aqui Vai começar O horário De rush Daqui a pouco Aí Tem muita moto Muita moto Aqui tem duas motos Para cada cidadão Muita moto Aqui nessa região Eu não sei se o transporte coletivo É eficiente aqui Ou não Viu Eficiente que eu digo Assim É que tem Para todos os lados Faz integração Igual em Curitiba Eu vejo o pessoal Andando muito De moto E aqui tem bicicleta Também Porque É plano Não tem subida É tudo Tudo plano Itajaí É uma cidade Litoral Viu Gente Ela é bem nível De mar Mesmo Logo ali Para frente Você vai ver Lá É o mar E eles Invade o mar Com Com força Invade que eu digo Assim Eles constroem Até onde Dá o limite Mais próximo Do mar Possível Tem previsão Que diz Que Itajaí Vai ser Engolida Pelo mar Um dia Viu Só as previsões Desses Desses pessimistas Tem assunto Não Só para vocês Conhecerem um pouco A cidade Está um dia Feio Olha que árvore Bem bonito Aqui Representando A figueira A figueira Na verdade Ela é um conjunto De várias sementes Que nascem no mesmo lugar Eu acho que é isso Porque ela Parece que é um monte De árvore colada Uma na outra E outra coisa Que eu ia falar Para vocês Pense num lugar Que é quente Também A gente sabe Que o lugar É quente Quando você olha Para as casas Todas tem Ar-condicionado Todas Aqui o cara Quisesse dar bem Ele montar Um Montar Algo No ramo De Manutenção Conserto De De ar-condicionado Eu não tenho coragem De dar de bicicleta No asfalto Que não Eu andava Lá na calçada Tenho medo Aqui é quente Quando você chega no verão Isso aqui É simplesmente Escaldante É escaldante Hoje tem uma brisazinha Assim É Itajaí Essa aqui Eu acho que é Avenida Abraão João Francisco Está mostrando O mapa Ali Vamos lá Vamos lá Atrás do tempo Perdido É quente aqui Muito quente Daqui a pouco O sol nasce Vai ser Vai ser De arraxar Não estou entendendo Isso aqui Mas tudo bem Uma pista Uma pista que divide Ali Está dizendo Que eu tenho que vir Para aqui Ok Não sei o que O Gilberto fez toda essa Essa tramóia Aqui Não Vocês não estão entendendo Aqui é cedinho ainda Está todo mundo dormindo Daqui a pouco Desperta aí O pessoal Isso aqui fica Fervendo de gente Olha a vanzinha Está aqui É um relógio Acho bonito A cidade Tem esses canteirinhos Com flor no meio É bonito Mas é uma cidade Olha o porto Fica bem aqui Do meu lado esquerdo Aqui Porto Porto não O mar É uma cidade Comércio forte Uma cidade De Como que eu digo O meu GPS Acho que ele está Meio pouco Da cabeça Porque estava Na uma rota Não sei por que Ele fez eu vir Para cá E está no mesmo lugar A cidade forte Com Muito trabalho Muito serviço Muita coisa Aqui É lá naquela Casa Marinha Marina Tem que fazer o retorno Ali Para poder Passar Lá Esse aqui É o Casa Maringá Meg Star Olha Podia ter dormido Aqui na van Sabia que tinha uma van O vei da van Deixa a gente dormir Deu O pato dele Vai nem cair Teatro Municipal Vai vem tranquilo Tranquilinho Tranquilinho Lugar bom Para descarregar Tem até uma van Dentro da parte Do vei da van Ali Bem certinho Aqui Nenhum Enrosco Eu peguei O porto ali Embaixo O mar Mas essa área De Porto A praia Não pressa Viu Tudo A água Fica mexida Por baixo A água Fica bem suja Pelo menos Uma vez Que eu fui Perto Lá Tava Tinha muito Cheiro bom Não Lembrando Gente Que as vezes Eu solto uns Vídeos Que quando Eu tava No caminhão Viu Que eu gravei Lá em abril Aí o pessoal Fica perguntando Cadê a van Cadê a van Não Tá aqui ainda Por enquanto Tá aqui Cadê a van Então vamo lá Deixa eu tentar aberto com essa pista É eu acho que eu tenho que voltar ali na Eu acho que é lá do lado o negócio pra entregar Eu vi o depósito lá Eu vou virar aqui ó E aqui não pode Aqui pode É que ali tem a frente da loja Eu achei que era ali na frente da loja mas não era Aí eu passei ali e vi a frente do depósito ali Aí por dedução lógica Eu vou ali né Eu vou ali né Aqui não pode virar Aqui é uma praça bem bonita aqui Eu vou ter que fazer outra munganga aqui Porque ali não vira Deixa eu ver É que sai Eu vou ter que virar Eu achei que ela era por baixo Mas é daqui pra lá Ela só desce Bom que não tem movimento né Não tem Nada trancando E vai ter lugar pra estacionar Aqui é o Hotel Sandro Meu primo trabalhou nesse hotel aqui Muitos anos atrás É vencido aí Aqui ó O estacionamento ali Casas Maringá Casas Maringá estacionamento Eu acho que O depósito é ali Aqui se o estacionamento vai estar ativo Vamos ver se Se nós para aqui Parar eu já parei É chegamos Valeu pessoal Por ter vindo comigo aí Não esquece de deixar um like aí gente Pra ajudar a gente a fortalecer o canal aí Um abraço